É isso aí, a água na ponta da praia aqui, é isso aí, a água que um cano estourou aqui na ponta da praia E a gente tem aí um chafariz formado, né? Então a sabésica ali tá tentando arrumar, vai arrumar o cano Mas é isso aí pessoal, vamos aqui no dia 1º de maio de 2015, ponta da praia Santos, feriado, 1º de maio, né? Festa do trabalho, dia do trabalho, dia do trabalhador, e vamos a um pequeno passeio, olha aqui a estátua do pescador, né? A estátua do pescador aqui na ponta da praia E olha o que temos aqui, uma bike, que por acaso não está aqui por acaso Porque vamos fazer um pequeno bike vlog, mês de feriado do dia 1º de maio de 2015 Pequeno passeio aqui pela ponta da praia Que é um lugar legal pra passear de bicicleta, né? Ainda mais aqui, na ciclovia da Orla de Santos Aquário Municipal Segundo as estatísticas Do governo do estado De São Paulo O Aquário Municipal é a segunda Mais visitada atração turística do estado de São Paulo Sendo que a primeira É o zoológico de São Paulo Então aqui o Teatro Municipal, ou aliás, o Aquário Municipal de Santos Que é um passeio que vale a pena principalmente pra crianças, né? Conhecer, entrar em contato com a natureza Ciclovia de Santos Na ponta da praia Onde você pode também, claro Andar de skate, né? Não só De bicicleta De skate, de patins e tudo mais A praia de Santos Hoje o tempo tá, vamos dizer assim, nublado, né? Mas tem bastante gente De aproveitar aí Pelo menos a folguinha aí Nesta sexta-feira Pra quem não trabalha no sábado Feriadão, né? Então já aproveita um pouquinho mais Essa Essa folga E a gente aqui Também aproveita Pra fazer aqueles passeios Que ficaram Na cabeça, né? Que a gente vai programando ao longo do Dos dias Vamos atravessar aqui Que não tem nenhum carro Já tá fechado o sinal mesmo Os quiosques do Canal 6 E um passeio Pela Ola de Santos Então Você coloca uma musiquinha No fone, né? Ou então Simplesmente Sai pedalando Porque são Quilômetros e quilômetros De praia Sete quilômetros Das praias de Santos Mais Os quilômetros Da área da ponta da praia E você pode seguir Até São Vicente De repente Ou entrar Numa das ciclovias Que saem aqui Da Da ciclovia Da ciclovia da Ola Como por exemplo Ana Costa Canal 1 Enfim É um passeio Bem legal Jardim da Praia de Santos Famoso porque Segundo o livro Guinness É o maior jardim De praia do mundo Urbanizado E Aos pouquinhos Foi feito Foi sendo melhorado, né? Foi sendo Aperfeiçoado Ali o Colégio Escolástica Rosa Antigo Enfim Passeio bem tranquilo Na ciclovia de Santos E Santos É uma cidade Bem propícia A bicicleta Porque é uma cidade Totalmente plana Então Santos Não é uma cidade Que tem ladeiras E tudo mais Apesar de que tem Os morros Mas A cidade em si É uma cidade Toda plana Então facilita bastante A utilização Da ciclovia Aqui Adiante A tradicional Fonte do Sapo Que as crianças Vêm pra aprender A andar de bicicleta Andar de patins Andar de skate Então é natural A criançada Se divertir aqui Na Praça do Sapo Na Ponte do Sapo E os jardins Bem cuidados Ainda esses dias Choveu Que ajudou bastante Também No Trato dos jardins Pra A grama Ficar bem verdinha E tudo mais Ali temos Um posto De salvamento Que Tem um espaço Para uma biblioteca Municipal Então posto 6 Biblioteca Mário Faria É uma biblioteca Municipal Uma pequena biblioteca Que fica bem aqui Na Orla de Santos É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Pra você Neste Bike Vlog Então é muito legal Você vir E Andar de bicicleta As pessoas usam Inclusive Claro Como transporte Pra se locomover O trabalho A escola Usa ciclovia Também Porque a ciclovia Da Praia de Santos Ela continua Em São Vicente Também vai até O Ferry Boat Onde as pessoas Podem pegar A balsa De bicicleta Existe uma balsa De bicicleta Pra atravessar Para o Guarujá Onde Lá no Guarujá Tem ciclovia Assim como em São Vicente Tem ciclovia E se você for Mais além Ainda em São Vicente Praia Grande Também tem ciclovia Em Praia Grande Ou seja Dá pra percorrer Se você tiver Fôlego Disposição Você percorre Toda a Baixada Santista De bicicleta Que tal É um grande desafio Mas vale a pena E aqui A Praia do Embaré E os jardins Da praia Aqui É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Neste dia Primeiro de Maio Neste Bike Vlog Aqui Diretamente De Santos Valeu É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima